Um indivíduo identificado como Queijinho assaltou um comércio localizado no bairro Nova Parnaíba lá na nossa Parnaíba maravilhosa No primeiro momento, populares tentaram cercar o bandido porém, ele conseguiu empreender fuga A polícia militar foi acionada ele pegou um mói de taca doido aí e realizou um cerco nas ruas em todo o estabelecimento comercial e aí pega, não pega, pega, não pega, pegaram tá ele ali todo arrebentado a Verônica Costa traz a informação na tela do pancadão, é na tela do campeão Um homem identificado como Cleilson Willian Aires de Aguiar, de 22 anos popularmente conhecido na região por Queijinho foi preso pela polícia mas antes que essa prisão acontecesse ele deu muito trabalho à população de um bairro ali próximo do centro da cidade e para a polícia militar é que esse homem, ele entrou no comércio de um idoso e pediu um isqueiro quando o idoso se virou ele abriu a gaveta subtraindo todo o valor das vendas e fugindo populares que presenciaram a ação do homem iniciaram ali uma perseguição para tentar reaver esse dinheiro e chamaram a polícia só que ele não se deu por vencido ele começou a pular de muro em muro caminhar sob o telhado de muitas residências ali na região próximo do centro e depois de quase duas horas de perseguição já cansado, ferido, de tanto pular muros ele decidiu se entregar à polícia militar o homem foi levado à central de flagrantes do município de Parnaíba para os procedimentos necessários e antes de ser levado à central ele também foi levado ao hospital em virtude de ferimentos por ter passado duas horas aproximadamente correndo sobre telhados e pulando de muro em muro para não ser pego pela população e nem pela guarnição esse homem, o Queijinho ele é um velho conhecido já da polícia havia poucos dias que ele tinha sido solto do sistema prisional no município de Parnaíba e voltou a praticar crimes novamente assaltando o comércio desse idoso próximo do centro da cidade de Parnaíba é, o cara fica se envolvendo com o que não presta aí termina e a casa caindo para ele e ele se lascando pegando o molho de taca mas não se exempla daqui um dia está de novo na mesma merda e aí e aí Obrigado.